Música A Embrapa, empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, incentiva produtores rurais a aderirem um novo modelo de decomposição de dejetos para a zona rural, onde não existe o saneamento básico. A fossa séptica biodigestora melhora o saneamento rural, além de transformar os resíduos sólidos em adubo orgânico. Historicamente, comunidades rurais de todo o país não possuem saneamento básico para tratar a sujeira vinda dos banheiros desses locais. Para improvisar e dar um destino aos dejetos dessas propriedades, agricultores criam as fossas rudimentares, conhecidas como fossa negra, vala e também poços caipiras. Este tipo de recurso compromete o lençol freático e, consequentemente, prejudica o meio ambiente com a contaminação do solo e das plantas, além de ocasionar problemas à população proveniente dos coliformes fecais e de doenças vinculadas à urina, fezes e água, como diarreia, hepatite e cólera, por exemplo. Para solucionar esta situação, a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, criou um novo modelo de decomposição desses resíduos para essas comunidades, a fossa séptica biodigestora, para melhoria do saneamento rural e desenvolvimento da agricultura orgânica. A inovação foi realizada pela primeira vez em São Paulo, em 2001. No Acre, o primeiro experimento ocorreu há dois anos, nesse sítio conhecido como o Cantinho do Zito, localizado na zona rural do município de Senador Guilmar. O local abriga dezenas de crianças em situação de vulnerabilidade social e foi escolhido pelos técnicos da Embrapa por se adequar aos requisitos da proposta. O analista da Embrapa, Renato Marmo, foi o responsável pela implantação da fossa séptica no sítio. Ele conta que para ter esse procedimento de biodigestão, é necessário que o local tenha criação de gado, já que utiliza do esterco fresco dos bovinos em uma mistura com 10 litros de água para que as bactérias aumentem a atividade microbiana e acelerem a biodigestão, transformando os dejetos em adubo orgânico. Agora nós estamos aqui onde foi implantada a fossa séptica do Cantinho do Zito. Ao meu lado está o analista Renato Marmo, que vai explicar como funciona aqui esse sistema de esgoto. O sistema é bem simples, ele funciona ligado aos esgotos do vaso sanitário, composto de três caixas de fibra de vidro. Aqui no Cantinho do Zito a gente colocou uma a mais pela quantidade de pessoas que contribuem para o sistema. Então ele inicia em uma válvula de retenção, onde se aplica esterco bovino uma vez por mês e onde depois ocorrem os processos de biodigestão, nas três primeiras caixas. Então na primeira caixa é onde está o início do processo. Então é a primeira caixa de fermentação, você pode ver que não tem cheiro, praticamente é inodoro. E você vai perceber a diferença de qualidade da primeira para a última caixa. Ela vai passando de uma para a outra por um processo físico e as bactérias das fezes humanas reagem com as bactérias do esterco bovino que potencializam o tratamento. Todo esse procedimento ajuda no tratamento dos esgotos domésticos na zona rural e não contamina o meio ambiente, evitando inclusive as doenças provenientes da má destinação do esgoto. A fossa séptica pode ser instalada bem próxima às residências, uma vez que não exala odores comuns desse tipo de fossa. O fertilizante originado por esse tipo de procedimento não possui coliformes fecais e é rico em nitrogênio, fósforo e potássio, ingredientes ideais para a adubação de plantas de frutas cítricas, café, palmeiras, coqueiros, macaxeira, além de outras árvores. A Embrapa Instrumentação de São Carlos fez várias análises, várias pesquisas que indicou que a planta absorve muito mais nutriente e ela tem um desenvolvimento muito maior se comparado com... ela está no estado natural, com água comum, né? E em alguns casos até melhor que o fertilizante químico, comercial. Para se ter uma ideia da eficácia do produto, esses dois coqueiros foram plantados exatamente na mesma época pela proprietária do sítio. Esse aqui ao meu lado direito não recebeu fertilizante e ele ficou aqui aproximadamente com 50 centímetros. Já esse outro recebeu adubo e olha só, já está com aproximadamente 2 metros de altura. O custo para a implantação de uma fossa séptica biodigestora é de aproximadamente 1.500 reais. Ela é feita de caixa com fibra de vidro e conexões simples. Além do sítio do tiozito, a Embrapa pretende instalar outras em Cruzeiro do Sul. Um dos empecilhos para uma maior procura é o preconceito das pessoas em duvidar de sua eficácia.